Janaína, a justificativa de que Bolsonaro estaria sob efeito de morfina e que por isso fez a postagem acidentalmente em janeiro é um argumento frágil, Janaína? Vamos por partes, né? Porque o tema, ele é... ele tem todo um impacto político, mas juridicamente nós estamos diante de uma situação bastante complexa. Essa investigação que corre no STF já não é mais investigação, porque denúncias já foram recebidas. Ela é muito complexa e essa complexidade, ela se revela, por exemplo, quando nós lemos os votos do ministro Alexandre e dos ministros que o acompanharam e dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, né? Com muitos debates sobre a própria competência do STF, sobre a aptidão ou inépcia das denúncias, sobre a negativa do Ministério Público Federal, né? No caso, na Procuradoria Geral da República, de oferecer os acordos de não persecução penal, inclusive para aquelas pessoas que não foram participar das invasões, mas ficaram em frente aos quartéis, porque se os senhores pararem para relembrar, né? Houve o 8 de janeiro, mas o ministro Alexandre deu uma ordem, depois do 8 de janeiro, que as pessoas que estivessem em frente aos quartéis fossem presas. Então, assim, do seu ponto de vista jurídico, esse caso, ele é um caso, assim, difícil, né? Não é um caso tão simples. E a própria situação do presidente, do ex-presidente Bolsonaro e agora, né? Com a revelação das imagens pela CNN, do ministro do presidente Lula e, quizá, até do próprio presidente Lula, a depender de quais contatos houve entre ele e o seu ministro, recentemente afastado. Então, do seu ponto de vista jurídico, nós temos, assim, vários desafios e a leitura de cada situação, ela varia muito a depender da formação, tá? De quem faz a análise. Então, por exemplo, né? Eu tenho falado isso com certa frequência, não é simples, mas eu tenho até a minha tese de livre docência defendida na São Francisco, em que eu critico muito a tendência de punir as pessoas por omissão, tá? Então, assim, não é de agora, eu não desenvolvi essa tese agora, né? Muito antes de eu pensar em entrar na política, eu já fazia essas críticas, eu entendo que a punição por omissão, ela fere o princípio da legalidade, que é um princípio muito importante no direito penal. Então, assim, tirando casos muito excepcionais, o ministro Alexandre de Moraes, né, ao contrário do meu pensamento, só que, assim, eu não sou ministra, ele é, eu não tenho a caneta, ele tem. Ele tem norteado todo o seu trabalho, neste caso, com base na responsabilização penal por omissão. Ministro Anderson, a princípio, o ex-ministro da Justiça, está preso por uma imputação de um comportamento omissivo, né? Então, assim, é importante ter esse olhar mais amplo. A meu sentir, a Procuradoria-Geral da República, desejando levar o ex-presidente para dentro da investigação, usou como subterfúgio essa tal postagem. E o argumento de que o ex-presidente teria cometido incitação, mas com todo respeito à PGR, é um equívoco, é uma contradição intrínseca, porque como é que alguém incita mediante uma ação tomada posteriormente? Então, eu, particularmente, se o ponto de discussão é a postagem, eu não vejo crime nessa postagem, tá? Então, na medida em que eu não vejo crime nessa postagem, perde o sentido falar se estava com morfina, se estava sem morfina, se foi ele, se foi o Carlos, se estava nos Estados Unidos, se estava no Brasil. Eu não consigo ver crime nessa postagem. Aliás, eu não vejo crime sequer nas muitas manifestações do ex-presidente, questionando o sistema eleitoral, me parece que está dentro do Estado Democrático de Direito, a pessoa não confiar, né? Ele só se prejudicou. Eu conheço setenas de pessoas que deixaram de votar nele por entenderem que era um discurso não democrático, que era um discurso contra as instituições. Eu não consigo ver como esse discurso insistente do ex-presidente possa ter trazido qualquer benefício a ele. Então, eu divirjo, inclusive, de que essa postagem e essas muitas abordagens do ex-presidente possam ser consideradas criminosas.